Eu sou o Jair para 5 e estou com a Estéia e a gente vai brincar agora, vocês vão ver nesse vídeo então, o que a gente descobriu no submundo ou no mundo micro... Microscópico. Do shopping, a gente está com o shopping agora. E a brincadeira é assim, eu vou gravar... Algumas coisas. Sem a Estéia saber. Sim. E quando a gente se encontrar, nós vamos mostrar as coisas, os microscópicos e a gente vai ter que adivinhar uma coisa a outra. Vai ser divertido. Minha turn. Deixe-me mostrar onde está. Vamos ver se ela vai descobrir o que vai fazer. Sim. O que é isso? Sim. Ok, você vai começar. Eu acho que estava treinando a câmera. Sim. Vamos começar. Não. Esse é o arroz. Aham. Esse é o arroz. É estranho, não é? Que nojo. Parece um babado, um gelo. Babado. Aham. Gente. Ok. Ai, que nojo. Vamos ver a próxima. É o seu frango. Ok. É o seu frango. Uau. O que você acha? Eu não vou. Não, eu não vou dizer o que é isso. Eu não vou dizer o que parece. É o seu frango. O outro. Ok. Se afirmar. Fale. 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 E o próximo? É o que? É o próximo? Vamos ver É o que? Só porém É muito legal Você tem que ir perto Que você nem imagina como é É isso Não se esquece de deixar teu Like E se inscrever no canal Deixa também teu comentário Se você já viu coisas de perto Coisas bem... Certinho De pertinho, pertinho Que você nunca imaginou Na que era E que é bem interessante a gente descobrir isso aí Deixa teu comentário aqui embaixo Será um prazer eu poder Ver os teus comentários Tchau Tchau Se inscreve Dá like? Se inscreve Like? Se inscreve Vamos! Aqui Então gente Agora eu vou gravar o meu sorvete Tranquilo Obrigado.